Olha aqui, ó Caraca Olha o jeito que prende o barco, gente Olha aqui, olha o que estão esperando ainda, ó Tira tudo, tira a vela, tira a bímeni, tira tudo Caramba, não sobra nada Ó Eu vi, eu vi Imagino que vem subindo ainda Você tem que tomar mais ou menos uma decisão numa direção, eu acho Porque, entende? Tem coisas que você faz em caso de sair, tem coisas que você faz em caso de ficar Não, mas você decidiu ficar e deu merda e você ficou A gente tava monitorando um sisteminha na terça de manhã, que apareceu um xizinho no NOA Hoje é quinta às 18h20 E aí, basicamente, esse sistema evoluiu, assim, terça-feira ele evoluiu super rápido É um sistema pequeno, que a gente tava chamando de sistema até então E aí evoluiu pra uma tropical storm, que é uma tempestade tropical Ganhou nome, chama Gonzalo E agora, ontem ele tava com possibilidade de virar furacão E aí a gente, realmente, a gente tava em Hog Island Que a gente tava adorando, a gente tava saindo pra passear, conhecido vários lugares E a gente acabou mudando pra cá, pra Mount Hartman Mount Hartman Mount Hartman Que é mais abrigado, que tem um pântano no fundo A gente não tá 100% com confiança na nossa corrente E aí a gente resolveu pegar uma poita de um cara bem conhecido aqui, que chama George Que é do Survivor Anchorage Que muita gente conhece aqui Então a gente resolveu confiar no conhecimento local E aí a previsão, assim, ontem tava aparecendo pior Tinha bastante gente querendo ir pra Trinidad Era um dos nossos planos de ir até o sul e navegar pra lá Mas Trinidad falou que não vai receber as pessoas A não ser que seja uma ameaça de vida O que significa um furacão com categoria 3 ou superior No Noah, eles dão o seguinte Ele dá uma possibilidade de ventos aqui pra você Pra quando você tá olhando pra tomar sua decisão E aí quais são os indicativos de vento Com porcentagem E ele dá aqui, ó, arrival time Que é a possibilidade de chegada Então assim, a gente tá esperando que ele chegue Nós estamos aqui, cadê, deixa eu aumentar Nós estamos aqui engrenado A gente tá esperando que ele chegue Entre sábado, 8 da manhã Isso aqui já retrasou Sábado, 8 da manhã e sábado, 8 da noite Quer dizer, mais ou menos vai de 12, 8, mais 6 A gente tá falando de umas 2 horas da tarde no sábado Porém, esse modelo, ele mostra assim O earliest reasonable Peraí Certo, certo, certo Olá, todos os avanços Todos os avanços Isso é o Norte do Pós-Rádio, 9, Yankee Lima Levantando a mensagem oficial, número 8 Tropical Stormwatch, em efeito Patabego Gonzalo, não mostra intensificação Enquanto os modelos meteorológicos tentavam decidir Se o Gonzalo seria uma tempestade ou um furacão E se ele passaria ou não em cima das nossas cabeças Isso pra gente só significava uma única coisa Muito trabalho a ser feito Pra preparar o Barba Negra pra essa situação Manhã de sexta-feira Sábado, o Gonzalo está chegando A gente tirou uma boia Tiramos as luzinhas daqui Tiramos essas Esses Fashion Homes que estavam ali Estamos carregando a bateria E eu tô ofegante Porque a gente acabou de tirar a chinoa E agora nós vamos dobrar ela A mestra aqui já tá duplamente amarrada A gente soltou o Lazy Bag Pra eles virem mais pra baixo E ela ficar um pouco menor Porque a gente não sabe como é que vai ser Aqui tem um... Precisa descer a bandeira também, amor Aqui tem esse negocinho de borracha Pra se a gente precisar passar ali E a gente achou por via das dúvidas Que era melhor descer a genoa Tem gente que desceu menorzinho Tem gente que resolveu arriscar A gente por via das dúvidas é um trabalho desgraçado Mas vamos descer, vamos dobrar E na pior das hipóteses tivemos Aliás, na melhor das hipóteses tivemos um trabalho desnecessário Até que pra primeira vez que a gente dobrou a genoa Ela tá bonitinha, vai É só nós dois, né? Ah, é só nós dois Olha a cor da mão Cheio de areia do Saara Aqui que beleza Eu quero ver o que você fez Eu queria dizer que a gente veio agora inteira Que era uma bagunça Muito bem Limpou Lavada Separada Que tá em uso aqui agora Que a gente vai ter que trocar essa corrente Que tá um horror A reserva já preparada pra ser jogada Em alguma emergência Que eu espero não precisar Isso aqui, amor Esses banquinhos aqui, ó Que você deixou pela conversa É, seria uma caça ao tesouro Olha só o pezinho Nesse momento não deu nem pra filmar o trabalho Mas a nossa prancha veio morar aqui no nosso antigo quarto Na nossa antiga cabine E ali tá a genoa Ó o ventilador E aí a gente tá entupindo isso de tudo aqui A bandeira com o mastrinho dela E aí agora a gente tem que guardar essas coisas Boia E tudo que a gente tirou do lugar aqui Ó, o Baba Negra tá pelado aqui Ah, a retranca virou um charutinho Ó o Bimini aqui pelo meio do caminho Que mais? Tiramos genoa Tiramos tudo E agora estamos aqui, né? Aguardando O George acabou de passar aqui Já revisou os cabos do Baba Negra As amarras estão ok Ele veio Falou, tira esse Põe esse Perta esse Solta esse Aí agora ele passou no estregue E o Sérgio tá indo lá Porque o Feira e a Paula Estão com o Chopin e terra Bom, esse é o caminho da tempestade Ela migrou um pouquinho pro sul Que preocupa Porque ela tava seguindo esse caminho aqui A gente achou que ela ia um pouco mais pro norte Ela migrou um pouco pro sul Se preocupa um pouco a gente Porque a gente tá aqui em 12 e alguma coisa E ela tá aqui vindo em 10 É, a tendência dela quando ela encontra com a costa É fazer esse caminho aqui E aí a gente tá olhando aqui Nós estamos aqui em Grenada Então tem um aviso de furacão pra Barbados Santa Lúcia e Grenadinas E aqui pra Tobago e Grenada Tem um aviso que eles chamam de tempestade tropical Então, enfim, estamos esperando Preparamos o barco As bolsas de abandono já estão preparadas ali O capitão está realmente muito preocupado Descansando e aproveitando o tempo Isso, exato Mas enfim, estamos olhando de olho nas modelos aqui Confesso que acompanhar a previsão Hora a hora da chegada do Gonzalo Foi bem estressante Os modelos mudavam completamente De um dia pro outro E o caminho dele mudava A cada duas ou cinco horas Foi um teste enervante Tentar adivinhar se ele passaria ou não Por Grenada Estamos aqui almoçando Papel e caneta do lado E esperando a press conference A coletiva de imprensa Que vai começar a rolar daqui a pouco Gente, você acha que parece que vem uma tempestade tropical? Você acha que está com cara de que vem Gonzalo? Olha só Olha isso aqui A gente está vivendo assim Ele começou a dar uma subida A gente comemorou Aí ele desceu Daí ele começou a dar uma subida Agora ele está mantendo uma linha reta E a gente estava feliz Porque ele ia passar A norte de Grenada E essa previsão Essa previsão era das duas da tarde Agora são Seis horas E atualizou Para passar sul de Grenada Ou seja Nós vamos ficar com o pior quadrante dos ventos Não foi minha noite de sono mais tranquila da vida E às cinco horas da manhã Quando entrou uma rajada forte Eu resolvi ficar acordada Esperando a chegada do digníssimo Está começando a chuva por aqui Já deu uma chuvona antes Eles estão falando bastante em inundação Mas ó Está tranquilo até O mar não está super agitado Quer dizer, aqui né A gente está bem apagado Vendo montanha por todos os lados A gente está bem abrigado Ali está meio feio Já deu uns trovões aqui Mas O mar está mais limpinho Vamos ver O Noah fala que ele está vindo Alguns falam que já foi Então basicamente a gente não sabe O que a gente acredita Mas Está ok O marzinho está dando uma Onduladinha aqui Mas Aqui dentro está cozinhando Fazendo doce A gente ainda não sabe Se o Gonzalo passou Ou não passou Mas assim A gente está num momento De zero vento Ó Cada um virado para o lado É Cada um em uma posição Olha esse Proa para cá Proa para cá Proa para lá Enfim Enfim O Gonzalo acabou sendo Um excelente aprendizado Sobre o quão imprevisível É a natureza Mesmo com toda A nossa tecnologia Aprendemos também A preparar um barco Para tempestades E furacões Que esperamos nunca Vivenciar Obrigada por nos acompanhar Nos bons e nos Nem tão bons Momentos da nossa jornada Domingo que vem Tem mais E até lá E a Bahia está tranquila Aqui Quer dizer Lá fora O mar está mais agitado Não sei se vai dar para ver No vídeo Eu acho que não Mas Assim Está relativamente tranquilo Tem até passarinho voando Aí Está voando Tudo certo aí? E é maravilhoso O que você achou Mas queira Vamos fazer churrasco Vamos fazer churrasco ali Vamos fazer churrasco ali Então, vamos lá.